Fala galera, Gustavo Batista aqui. Tô aqui pra falar sobre a técnica hipoplata que o professor André Galvão gravou, um instrumento todo sobre essa técnica, que é uma técnica muito eficiente, que a gente consegue usar pra contra-atacar quando a pessoa tenta passar emborcando ou de over-under. Você pode usar a técnica por cima também, você consegue fazer raspagens, pegadas de costas. Particularmente eu gosto bastante, eu tenho no meu jogo pra contra-atacar quando a pessoa tenta passar emborcando e eu recomendo você também a buscar aprender essa técnica, que vai com certeza fazer evoluir seu jiu-jitsu. Beleza? Abração aí. Pulsos.